Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert Silva chega agora com informações pra gente do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você e qual é o destaque do setor policial nesta sexta-feira? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Olha, nós vamos começar falando aqui das ocorrências policiais das últimas 24 horas aqui em Translagô sobre uma operação. A operação que aconteceu ontem aqui em Translagôs, a Operação Maré da Morte, prendeu cinco envolvidos naquele homicídio de um homem que foi encontrado carbonizado lá no bairro São João. Então ontem pela manhã a Polícia Civil deflagrou essa Operação Maré da Morte visando o cumprimento de mandados de prisão e também a de internação de adolescentes suspeitos do envolvimento em um homicídio ocorrido há dois meses no bairro São João. Quando um corpo com sinais de espancamento, parcialmente carbonizado, foi encontrado na área de invasões ali do bairro São João aqui em Translagôs. A vítima foi identificada como sendo o jovem de 19 anos de idade, morador ali do bairro Carioca, Ana. Os agentes do setor de investigações gerais iniciaram aí essa investigação e durante diligências foram materializadas diversas provas, sendo coletadas imagens do exato momento em que a vítima foi contida em um poço de gasolina aqui em Translagôs e foi arrastada por esses suspeitos, né? Oitivas e apreensão de pedaços de pau empregados aí nessa agressão e um frasco utilizado para transportar aí o combustível que acabou queimando aí o corpo dessa vítima. Os policiais identificaram, Ana, todos os envolvidos, foram formalmente envolvidos na sede do setor de investigações gerais aqui em Translagôs, onde quase todos confessaram as participações desse crime. No final dessas investigações foi representada uma expedição aí e mandados de prisão para os maiores de idade e também de internação aos adolescentes. Um dos indivíduos se encontra-se foragido. Os suspeitos, eles foram conduzidos até a sede da SIG ontem, onde os maiores de idade aí foram formalmente indiciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo também o motivo fútil, né? Por recurso que possibilitou a defesa da vítima e pelo meio cruel, além do crime de corrupção de memórias. Olha, Ana, se condenados, eles poderão receber aí uma pena superior a 30 anos de reclusão. Os adolescentes foram conduzidos ao NEI aqui em Translagôs para a internação e os maiores à penitenciária aqui do nosso município. Foi um mês, né, Ana, esse mês de outubro que aconteceu esses homicídios aqui em Translagôs. Não foi só esse homicídio, mas aconteceu vários, né, mas esse chamou muita atenção porque queimaram o corpo aí da vítima e a sociedade, a população, queria uma resposta. E o setor de investigações aí conseguiu concluir aí esse crime e colocar todos os envolvidos aí na cadeia. Infelizmente, um está foragido, mas nas próximas horas a gente vai ter a notícia aí que esse que está foragido vai ser capturado e vai pagar para a justiça. Ana Cristina. Exatamente, Albert. Um crime aí que chocou, né, a cidade pela crueldade, né, o corpo carbonizado foi encontrado no bairro São João e a polícia, então, conseguiu esclarecer, elucidar esse assassinato que aconteceu aqui em Translagôs. Ah, Albert, mas esta não foi a única ocorrência registrada aqui em Translagôs nas últimas 24 horas? Não, Ana, um fato muito curioso que aconteceu nesta madrugada aqui em Translagôs, né, no comecinho da madrugada aqui em Translagôs, ontem, por volta das 10 horas, 11 horas da noite, a polícia, né, a Getan, foi, estava ali fazendo aquela ronda ali no local ali pelo bairro Santos Dumont. No momento em que foi avistado um homem, ele estava ali, Ana, em uma atitude suspeita, ele estava escalando um muro para entrar em uma garagem de uma empresa de internet aqui em Translagôs. Assim que ele visualizou aí a viatura, o que ele fez? Ele arremessou ao solo um alicate que estava em mão, né, estava na mão dele ali, no muro, ele estava escalando aí para invadir aí, possui vários pios aí de arames parpados, né, e aí o que aconteceu? Ele estava preparado ali para furtar ali, para roubar ali fios de cobre, porque tinha muitos fios de cobre ali nessa empresa, né. Lógico, a polícia foi lá, deteu ele, levou ele para a delegacia, e aí, Ana, foi checado. O pessoal falou assim, ah, vamos fazer uma busca, vamos ver o que ele deve para a justiça. Sabe quantas passagens esse cidadão tem? 56. 56 passagens policiais, sendo inúmeras passagens por furto, Ana, por tráfico de drogas, dano e entre outras, tá. Diante dos patos, foi elaborado aí o boletim de ocorrência, e mais uma vez, ele segue a disposição da justiça. Mas o que chama atenção, são umas 56 passagens pela polícia, né, que esse indivíduo aí tem aí, é, passagens pela polícia, e não melhora, né. Não tem jeito, né, não tem jeito. Ele continua aí roubando, continua cometendo delitos aqui. 56 passagens pela polícia, ontem ele tentando aí furtar aí uma empresa de internet aqui em Traslagoas, mas a polícia estava atenta, né, prendeu esse indivíduo mais uma vez. Ana Cristina. A polícia, 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 a polícia.